E agora está aí apresentando um trabalho intitulado Avaliação da Atividade Antiformatória e Innociciptiva da Fração de Diclorometano de Fanera Flexuosa Lp Queirosa em Vivo. Meu nome é Yuri, sou professor Pibic e aluno de graduação no quarto período de farmácia pela Universidade Federal da Bahia, Campos Anjos de Teixeira e História da Conquista. E esse trabalho foi realizado sobre a orientação da professora doutora Regiane Atsuda. A inflamação é uma resposta à perda da homeostasia provocada por agentes tóxicos, traumas ou patógenos. E isso envolve a participação de células do sistema imune, alterações vasculares e participação de mediadores inflamatórios, como cetocinas e quimiocinas. O objetivo da inflamação é restaurar a homeostasia tessidual e eliminar o patógeno. Da inflamação, ela pode ser caracterizada por cinco sinais cardinais. E esses são calor, robô, edema, dor e perda de função. Dentre os sinais cardinais, cabe destacar a dor. A dor, ela corresponde a uma resposta ao dano tessidual, no qual há liberação de mediadores ráulgicos, que vão provocar um estímulo doloroso. A dor em si é um importante marcador das notas tessidual. Porém, dependendo de sua intensidade e duração, essa pode ser um fator incapacitante. A planta flanera flexuosa, morique Lp-queirose, é conhecida profundamente como escara de macaco, a qual é utilizada como tratamento para a impotência sexual, através da infusão em água ardente. Portanto, esse trabalho visa avaliar o potencial da atividade anti-inflamatória e antinexpressiva da fração de diclorometano da casca da planta flanera flexuosa, morique Lp-queirose, coletada na região de Floresta Nacional de Contento Simorá, Aflona, região dos semiárvores da Bahia. Realizou-se a coleta das cascas da flanera flexuosa na região da Aflona. Realizou-se a identificação da mesma e o catálogo desta. Os biensaios foram conduzidos utilizando camundongos, machos, balbos e cê, pesando entre 20 e 30 gramas. Todos os experimentos foram conduzidos com N de 6 e esses camundongos foram mantidos no biotério do Instituto Multidisciplinar em Saúde de Campos de Teixeira da Universidade Federal da Bahia, Vitória da Conquista. Esses animais foram transgiados por profundidade anestésica. Para o plástico, houve a trituração das cascas da flanera flexuosa e houve a maceração das mesas de etanol por 72 horas. Em decorrer desse tempo, houve a filtração das mesas e depois houve a rota evaporação dessa para a eliminação do etanol e a obtenção da maior quantidade possível da abstrata. Houve a secagem em estufa a 40 graus Celsius desse extrato e desse extrato de etanol. Posteriormente, o mesmo foi solubilizado em etanol água e particionado para que se obtesse a fração de diclorometano. A fim de se avaliar o efeito antinossusceptivo da fração de diclorometano de flanera flexuosa na concentração de 12,5 mg por kg, realizou-se o teste de contorção abdominal induzida por ácido acético. Também visando avaliar a atividade da fração de diclorometano sobre o efeito antinossusceptivo, realizou-se o teste de inocepção induzida pela injeção interplanetar de formalina, o qual permitiu avaliar tanto a dor de origem neurogênica quanto a de origem inflamatória. A fim de se avaliar o extravasamento peritonial, realizou-se a quantificação do extravasamento do corante azul de hípros, o qual permitiu avaliar a permenalidade vascular e os efeitos do extrato sobre esta. A fim de se avaliar o recrutamento de neutrófilos, realizou-se o teste de recrutamento de neutrófilos para a cavidade peritonial induzida por carraginina. Para análise estatística, utilizou-se o programa Graph-Fed Prism versão 5.0 e realizou-se os testes de normalidade de Comagorov-Sminov, testes de T-Students, a Nova One Way, seguido do pós-teste de Bonferroni e considerou-se em significância de 5%. Avaliando o teste de contorção abdominal induzido por ácido acético, verificou-se que a fração de clorometano apresentou resultado significativo na redução do número de contorções comparadas ao grupo de controle. No teste de inocepção induzido pela injeção intraplontar de formalina, percebe-se que o extrato foi capaz de reduzir o número de flintes e lambidas na pata do animal, tanto na fase neurogênica quanto na fase inflamatória, o qual apresenta resultados significativos em comparação ao grupo de controle. No teste de avaliação de profundidade vascular, a fração de clorometano não apresentou resultados significativos quanto comparados ao grupo de controle na redução do extravasamento do corante azul de Ivans. No teste de recrutamento de neutrófilos para a gravidade peritoneal induzido por carraginina, percebe-se que a fração de clorometano apresentou resultados significativos na redução da migração de neutrófilos para a gravidade peritoneal, quando comparado ao grupo de controle. Os resultados apresentados indicam que a fração de clorometano da casta da planta flanera flexuosa fosse atividade inflamatória e antinossensitutiva em vivo. Logo, análises e estudos posteriores são importantes para a melhor compreensão dos mecanismos de ação envolvidos nessa atividade. A série de HBC ao CNPq por todo o subsídio prestado, o qual foi fundamental para a realização dessas atividades.